Um humano sem capacidade de sentir remorso, amor ou emoção Nem a morte dos meus pais sou capaz de causar dor, tristeza ou qualquer sensação Uma criança tipo sensual desde o nascimento, olha nos meus olhos, vê que eu sou marrante Você vai encontrar um arco-íris olhando pra íris Enquanto eu engatilito a França é equalizar Meus pais achavam que ouvia a voz do ser divino Por isso eu fui preparado pra ser líder lá no alto Júcuto, chamado Fé do Caralho Minha mãe surtou, ela só matou meu pai e se matou Eu cresci sem que isso nem me afetou Só cheiro de sangue que de fato incomodou Eu vi o mozão me chamar, sou lua, superior, sou lua Mulheres jovens eu vou devorar, com esse poder ninguém vai me parar Com esse poder ninguém vai me parar Brotei no distrito e vi o guio tariado aqui no chão Pra gente bom moço eu me fiz de amigo depois que iniciei a transformação Sempre faminto, devorava tudo que eu via pela frente e isso dava mó satisfação Meu poder aumentando, o meu força elevando Musão se impressionando com dois na função Matando o Hashira na bota mó breque Recebendo em sangue, cês assinam cheque Segundo do rã, te dei capitão E a temperatura do inimigo não Tô batendo sua cabeça com esse leque, outro leque Reunindo a tropa igual The Walking Dead, Walking Dead Musão fazendo um walk nessa set, nessa set Tô dançando Billie's igual My Gone Dead Tipo o vampirão louco pra te sugar Seu sangue frio, faço suco congelar E quando o beat dropar, meu leque O Dom Mar vai te domar Então você com a hachira do veneno de novo Quando eu olho pra você lembro da cana e coach Meu único arrependimento era não sentir o gosto Daquele sangue precioso O seu veneno não vai me tocar Eu posso te retardar até você morrer Entenda, baby, posso me regenerar Até me adaptar Mas eu vim pra você E no sul, a jibi Acordou, foi devorar Ela morreu dentro da noite pra vencer Mas pra que? Trata a sua alma congelada Por um luar, um superior por um luar Meu último que é que jude se anula Me vai cortar meu pescoço nunca Eu tenho uma crença que segue crescendo Devorando os livros do sofrimento Brota no culto que eu vou te mostrar O que é o paraíso no mesmo momento Oh, inferno, eu sou frio Como o inverno, essa nevasca Congelante é um iceberg abaixo de zero Muito frio aqui no coração, consome Devoro essa bis sedento, tenho fome Canal Javali, não tem quem me dorme Convoca os onis, que os atira são Sou uma divindade, vocês são devores Eu sou com o luar superior, dois é lá Eu finjo demais, só que eu nunca me importo Eu tiro todo o sentimento do foco Matando o hachira na bota, mó breque Recebendo em sangue, cês assinam cheque Segundo do ranking, de capitão E a temperatura do inimigo, não Tá passando sua cabeça com esse leque, outro leque Reunindo a tropa, igual The Walking Dead, Walking Dead Musão fazendo um walk necessário, necessário Você dançando Billy, digo o Michael Jackson Tipo um vampirão louco pra te sugar Com sangue fruto, faço suco congelar E quando o beat dropar, meu leque O Dom Mar vai te domar Um humano sem capacidade de sentir remorce, amor ou emoção Nem a morte dos meus pais Sou capaz de causar do tristeza ou qualquer sensação Uma criança tipo especial desde o nascimento Olha nos meus olhos, vê que eu sou marrante Você vai encontrar um arco-íris olhando pra íris Enquanto eu engatilhe, ele tá Financié com a luz rara, meus pais achavam que eu ouvi ó A voz do ser de Billy, por isso eu fui preparado Nascer líder lá no alto, de um culto chamado Fé do Farai Minha mãe surtou Ela só matou meu pai e se matou Eu cresci e sei que isso nem me afetou Só cheiro de sangue que de fato incomodou Eu vi um musão me chamar Eu sou lua Superior Seu lua Mulheres jovens eu vou devorar Vou me agradecer e tomar seu lugar Brilhante Caio